imagens ao vivo aí olha olha o cara em fuga olha o cara em fuga veja aí as imagens aí olha bandidos em fuga bandidos em fuga em bandidos em fuga cara tirou o capacete ele continua em velocidade lá o cara pilota pra caramba a moto ele também não sei como é que não bateu essa bota de meiota tá fácil de Hilux tá fácil quero ver de tenere você fazer o que eu meiota tá fácil de Hilux tá fácil quero ver de tenere você fazer quero ver de tenere você fazer os cana imbicô jogando bomba de efeito moral os menor sem placa já saiu no grau e de renegueiros cavaro de pau vão me apresentar vendo a boqueta passa milhão vem cortando as carretas corta de giro escape pega fogo fugacios bota brota de novo pinote louco eu passei nos pimenta rocambole fraco vem não aguenta noventa moto é bonde dos mandrague tumultuando no nova cidade nós não capota nós não para só melodia no deus e do cara não dá pra ser levar as frente e baixa nos prédios a concessionária meia mata chega neguinho cola pra confirmar fala como que as quebra da can em guanazes você sabe na tiradentes os menor é time passei a milhão roubando a cena acelerando nc 700 quase que o motor pega fogo de tanta melodia corte e pipico no jardim perim cê sabe que é assim os menor da fuga e brincar com a spin se teve rocam cê sabe como é fuga no morro doce pa de jaguaré aí carvalho eu fui de foguetão pa f800 motor de avião com pisca ligado e com três baú assombrando tudo a mata de turma no beira rio é chuva de puta coloquei seis novinha na garupa chega caveirinha pa finalizar eu confirmei cê vai confirmar o salve zona norte os menor mesma fita tá de ducati no elisa maria quebrada molhada os menor fatiando tá sem camisa e o terço balançando e essa aí vai pra todos mandrake de todas quebradas de toda cidade que tem o sonho de ter um robô mas a condição nunca ajudou e isso foi pro trecho caiu pra pista tocar na cara madruga sinistra infelizmente uns irmão fornece em busca do robô que atravessa a floresta infelizmente uns irmão fornece em busca do robô se menor tá demais da tena car males leva uma memo francês e concorda seripini se é para nós viver nós vamo viver pra tumultuar nós vai tumultuar nós tamo ai sem medo de morrer nós gosta de correr eu vou acelerar sepá nóis viver nós vamos viver pra tumultuar nós vai tumultuar nós tamo ai sem medo de morrer nós Se é pra nós viver, nós vamos viver Pra tumultuar, nós vai tumultuar Nós tamo aí sem medo de morrer Nós gosta de correr, eu vou acelerar Se é pra nós viver, nós vamos viver Pra tumultuar, nós vai tumultuar Nós tamo aí sem medo de morrer Nós gosta de correr, eu vou acelerar Nós gosta de correr, eu vou acelerar É mais uma do DJ Boca, o Miserado é um gênio